Pulando de onda em onda, fazemos nossos pedidos. E estar perto do mar nos faz lembrar de viver cada instante como se fosse único. Queremos te levar para mais perto deste paraíso de águas límpidas e mornos. Vem aí, no Mar Carneiros Eco Living. Residencial Beira Mar, na praia que é considerada uma das mais belas do Brasil. Um e dois quartos, a menos de 200 metros do parque aquático. Atividades de lazer para toda a família. Serviços de resort. Sinta-se em casa, no paraíso. Sinta-se em casa, no paraíso.